Então vamos para a pergunta 1, Fia. Nós vamos começar o livro primeiro, capítulo primeiro. O assunto é Deus. Vamos começar a falar sobre Deus. Deus e o infinito. Pergunta número 1 do livro dos espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vamos conversar. Antes de mais nada, vamos entender a pergunta. Cateco não pergunta ao Espírito da Verdade quem é Deus. Ele pergunta ao Espírito da Verdade o que é Deus. O que é Deus? Então a resposta não nos dá uma disquichão de Deus. Mas a resposta nos dá a função de Deus para o universo. Quando o Cateco perguntou o que é Deus, ele quis dizer o que representa Deus para o universo. O que representa aonde eu posso encontrar Deus no universo. Não se trata de uma disquichão de Deus. Se trata de nós entender a função de Deus no universo. É diferente. Porque se... Cateco não está perguntando se Deus tem barbas longas e bancas. Mas como eu posso reconhecer Deus? Como é que eu posso, com essa visão tão curta que eu tenho, conseguir ver Deus? Entender Deus, entender Deus, saber Deus. Essa é a intenção da pergunta. E isso precisa ficar bem calo. Porque senão nós destrói a resposta. Toda a resposta, ela já é dada de acordo com a intenção da pergunta. E eu não preciso lembrar que os espíritos fora da carne, conhecem pela sua transpiração sentimental, os espíritos conhecem as intenções de cada um. Xoxê está transpirando. Isso nós vimos no domingo, né? Mas para quem não citava lá. Se você transpira a algancha, eu sei que a sua intenção é se sobrepror ao próximo. Se você transpira sofrimento, eu sei que a sua intenção é acusar alguém de tê-lhe ferido. Então o espírito da verdade, quando respondia a Cateco, respondia dentro da intenção com qual Cateco perguntou. E a palavra que é Deus, nos dá perfeitamente esta intenção. Então vamos para a resposta. A primeira coisa que o livro dos espíritos fala, o que é, filha? Qual é a primeira parte da resposta da pergunta 1? Então, dentro dessa ação de Deus, dentro deste conhecimento do que é Deus, o espírito da verdade diz para Cateco, Deus é a inteligência suprema. Vamos tentar entender isso. Inteligência, nós conversamos outro dia, no domingo. Inteligência é a capacidade de perceber e analisar e imaginar percepção. Não foi isso que nós estudamos, no domingo? Então, quando o Cateco diz, desculpa, quando o espírito da verdade diz que Deus é a inteligência suprema, ele quer dizer que Deus é aquele cheio do universo que é capaz de analisar perfeitamente tudo o que se passa no universo. Jesus quis me ensinar assim, Deus conhece tudo. Quis me ensinar assim, eu sei tudo. Deus sabe tudo o que acontece. E tudo o que ele analisa se transforma em uma verdade. Porque é resultado de uma análise perfeita. Então, quando nós lhe pegamos essa definição e colocamos na intenção da pergunta o que é Deus, eu posso dizer que Deus é a verdade. que Deus é a perfeição, que Deus é a realidade. não sei se deu para entender o achoxinho. Se Deus tem a capacidade suprema de analisar todos os acontecimentos, o que faz com que o resultado deixe a análise seja uma verdade pura, Deus é a verdade. pula. Só Deus é a verdade pula. Esta é a primeira resposta que o Espírito da verdade dá a cadeca. Você quer saber o que é Deus no universo? Deus é a verdade do universo. Deus é a realidade do universo. Deus não é um che que simplesmente está presente no céu. Mas Deus é a realidade. É o que existe de verdadeiro no universo. E se Deus é o que existe de verdadeiro, todo esto que existe no universo é falso. Ou melhor, é ilusório. Esta é a concujão que nós temos que cegar. Tudo que não for Deus, que não for olhudo de Deus, é falso. É ilusório. É verdade elativa. não é uma verdade absoluta. Só para nós entender, uma verdade absoluta ou universal, ela precisa ter dois aspectos. Primeiro, ela precisa ser universal, ou seja, valer para todos, ser igual para todos. E ela precisa ser eterna, ou seja, nunca se mudar. estas são as duas características da verdade universal ou verdade absoluta. E, portanto, são as duas características de Deus. O Luiz diz, se nós somos ilusão, porém somos parte de Deus, a nossa evolução nos tornará mais próximos da verdade absoluta? olha, você é ilusão enquanto não parte de Deus. Se você é parte de Deus, mas é uma parte consciente de Deus, porque ser parte de Deus você é, mas você não vive com essa consciência. Na hora que você conscientemente se souber parte de Deus, você desça de ser a ilusão que você é hoje. Sim, quanto a evolução espiritual é se aproximar de Deus, então é se aproximar da verdade absoluta. Mas saiba que somente Deus é a verdade absoluta. Você poderá estar perto, não sei. Então, vamos para a segunda parte da primeira. Por favor, fia, leia para nós. Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Isso. Então, nós precisamos analisar isso. O que é causa? É aquilo que olisina alguma coisa. toda causa é uma olisem. Então, Deus é a olisem pimália de todas as coisas. Vamos entender isso. Já houve um tempo que no livro do Epílido estava escrito olisem pimeira de todas as coisas. Mas, e agora a catar do chão ficou pimália? Tanto faz. O que nós precisamos entender é o que quer dizer pimálio. O que quer dizer pimálio, fia? Início, né? Início, pimelo, básico, não tem anterior. então, Deus é a olisem que por xixó de todas as coisas. Nada se olisina em outra coisa. E nada influencia Deus na olisem das coisas. Ele, pela sua capacidade de análise perfeita, tem a capacidade de dar o início de todas as coisas do universo. Esta é a primeira informação. E desta informação nos decoy duas outras coisas. Primeiro, Deus é olisem de todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas. Não se pode se falar as coisas. Essas teorizam em Deus e essas não têm. Quando o Espírito da verdade fala todas as coisas, ele fala todas as coisas. Quando Cristo diz você tem que amar a todos, você tem que amar a todos. Não há condições. Isso precisa ficar bem calo. Deus é olisem de todas as coisas, mas não é olisem da minha dor de dentro. não é olisem do meu chalalho. Como? Deus é olisem de todas as coisas. Então tudo tem que começar em Deus. Nós não pode, como se fala, separar o universo entre o mundo de Deus e o meu mundo. senão o espírito da verdade responderia Deus é olisem de todas as coisas espirituais. Deus é olisem de todas as coisas do paleta vermelho. Deus é olisem das coisas da ága. Mas não é isso que o espírito da verdade fala. Ele desce bem calo. É de todas as coisas. então Giotto nos falou um pouquinho sobre acabar com a hipocrisia. E neste atecto é um dos atectos que nós mais é hipócrita. Naquilo que eu não sei, eu digo que Deus causou. Mas aquilo que eu sei, eu digo que foi o outro que causou, foi o vírus, foi a comida, foi não sei o quê. Isso é hipocrisia. Porque eu submeto a verdade do universo à minha verdade. Se eu sei, eu não preciso da verdade do universo. Nós, para começar uma caminhada, precisa entender que tudo se orisina em Deus. Tudo. E se eu aço ao contário, a minha verdade, como é elativa, precisa ser abandonada. O Gondo falou agora aos poucos, cegar perto da verdade universal. Mas como é que você vai cegar perto da verdade universal, se você acredita que a sua verdade elativa é a verdade universal? é a verdade verdadeira de chafia, é a verdade real? Impossível! Você acha que já cegou a verdade universal. Você precisa abrir mão desse saber para poder aprender, porque enquanto você souber, você não aprende nada. ficou caro isso? Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, se Deus é a olízem de todas as coisas, e se Deus ao mesmo tempo é a perfeição, é a realidade, é a verdade, a verdade não vai olivinar uma mentira, a realidade não vai zelar uma irrealidade, então, se Deus é a causa primária de todas as coisas, tudo que acontece é real, é verdadeiro, é perfeito, é a ação de Deus, porque Deus é a causa pimália, então, a partir disso, nós temos que entender uma coisa, o universo está equilibrado, porque o universo é verdadeiro, porque o universo é a ação de Deus, Deus como verdade, não poderia dizer uma mentira, Deus como realidade, não poderia que há uma ilusão, então, são os dois aspectos que nós temos que tirar, os três aspectos que nós temos que tirar deste pedacinho, o primeiro, que tudo é causado por Deus, sem de, como se fala, sem de, contoversas com relação a isso, segundo, que tudo que Deus causa, que Deus causa tudo, e não uma parte, e terceiro, que no universo não existe errado, no universo não existe de feio, no universo não existe mentira, no universo não existe ilusão, você pode ver tudo isso, mas isso não existe, porque a inteligência suprema seria incapaz de causar primalhamente algo que não fosse perfeito. Posso entender ilusão como ser parte de Deus, mas não consciente disso. Não, a ilusão não é ser parte de Deus, a ilusão é você assar que você é independente de Deus, essa é a ilusão. A ilusão da humanidade é você imaginar-se independente de Deus, e a realidade é que você é parte de Deus. O Carbone pergunta, a minha verdade pode ser parte da verdade universal ou eu não tenho nenhuma verdade? gordo, a sua verdade é uma verdade relativa, porque ela só vale para você e você sabe que ao longo da sua vida a sua verdade já mudou completamente sob diversos aspectos. então sim, a sua verdade é somente sua, é elativo. Agora, ela faz parte da verdade do universo, faz parte da verdade do universo no momento que vem de Deus, não no momento que você sabe. Essa é a distinção, no momento que ela parte de Deus, que Deus causa a sua verdade primalhamente, ela é uma realidade, mas você precisa entender que é só para você. Ela é real porque veio de Deus, então Deus é a verdade e não a sua verdade, é a verdade. Ficou cá, Luísio? Ela é verdadeira porque vem de Deus e Deus é a verdade, mas ela enche não é realidade, porque ela não espinha o que Deus sabe, mas é o resultado do seu calma, é uma verdade que Deus lhe dá de acordo com o seu calma. O Flávio diz, ilusão é a minha percepção errada da verdade? Isso, ilusão é a sua percepção, não vou dizer errada, mas a sua percepção individualizada sob a realidade que é universal. Isso é ilusão, é o que você acha, é o que você sabe, é o que você acredita, isso é ilusão, porque é uma individualização da realidade. E o Batatinha diz, a origem é verdadeira, mas em geral nossa percepção é ilusória. É, a olisem é verdadeira, Deus é a realidade, ele olisina, isso é verdade na sua verdade. Agora, o que a sua verdade transmite, ou seja, que você é homem, por exemplo, agora o godo gostou, que você é homem, isso é uma ilusão, sem nenhum sentido pensolativo, porque espírito não tem sexo. Então, quando você se acha homo, você está iludido, mas essa ilusão veio de Deus, então ela é real, mas ela está de acordo com o estágio de evolução, você assar que é o corpo que veste. Então, deixa eu falar uma coisa, no xixi, quem citava no xão paulo, na casa do grandão, ouviu dizer uma coisa, então eu vou falar de novo, sempre que você vai escrever um livro, o livro tem aí todo o chão, o desenrolar e o enxeramento, aí todo o chão, ela mostra o caminho que você vai caminhar durante o livro, então xixi, esta pergunta é a introdução do livro dos espíritos, ou seja, ela é a base para tudo que nós vai estudar daqui para frente, não adianta nada nós começar a ler o livro dos espíritos no meio, sem compreender perfeitamente a primeira, porque mais tarde quando vier uma pergunta no livro dos espíritos, a primeira pergunta está lá valendo, está lá por trás de todas as perguntas, a primeira pergunta apegenta, e ela apegenta nesse sentido, Deus é a realidade, a verdade, e só Deus é a causa primária de todas as coisas, daqui para frente, qualquer pergunta, que nós fusa a ishu, nós não está lendo o livro dos espíritos, está lendo o livro que eu quero ler, então tudo que vai ser falado a partir de agora, será analisado a partir do pisma, de que Deus é inteligência suprema, e que Deus é a causa primária de todas as coisas, como eu disse, a pergunta é, o que é Deus, e não quem é Deus, Deus é isho, o que você pode conhecer de Deus, é isho, você pode saber que Deus faz tudo acontecer e tudo que acontece é perfeito pela sua olise, é verdadeiro pela sua olise.